É só dar uma voltinha por Goiânia que logo se vê uma construção. Aqui estão sendo construídos 256 apartamentos. Tudo deve ficar pronto em até 12 meses. Se tem construção é porque tem demanda. Segundo o IBGE, os goianos têm escolhido morar mais em apartamentos do que em casas. Aqui em Goiânia, por exemplo, em 2010, nós tínhamos 15% da população vivendo em apartamentos. Já em 2022, esse percentual passou para 24%. Quando a gente considera o município de Valparaíso, essa proporção era de cerca de 11% em 2010 e passou para 35% em 2022. E esse município, inclusive, passou a ser destaque nacional nesse sentido. Da pandemia para cá, tivemos aí nesse período aí, em próximo de 4 anos, alguma coisa próxima de 200 prédios com mais de 25, 30 pavimentos em execução em Goiânia ou recém-habitados, recém-finalizados. Então, demonstra realmente que existe uma tendência de Goiânia à verticalização. Segundo esse especialista, as pessoas têm escolhido os apartamentos por uma série de fatores. Entre eles, a segurança e o custo-benefício. Ele mora em uma casa muito grande, os filhos casaram, ou ele tem um custo de manutenção mais alta da casa, ele prefere para o apartamento para não sair da região. Todos esses fatores, além de ter o lazer, segurança e um custo fixo mais baixo, comparado a uma casa. Se por um lado existem muitos benefícios, às vezes, quem mora em apartamentos como esse tem também uma dor de cabeça. Aqui, antes, o dono tinha uma vista ampla da cidade. Agora, o máximo que ele consegue ver é a construção desse novo prédio. É muito barulho o dia inteiro, de segunda a sexta, das sete até as seis da tarde. Então, acaba que é muito transtorno. Acabou com muita coisa que a gente tinha de lazer, de, por exemplo, de tranquilidade. O apartamento onde o Matheus mora é alugado. Ele já está pensando em mudar. Mas, para quem vai comprar o imóvel, uma dica é escolher bem a localização. Quando nós pensamos que muita gente vai morar no mesmo lugar, no mesmo lote, ou seja, as pessoas vão morar empilhadas em apartamentos, é importante a gente observar se esse lugar, onde esse edifício está sendo proposto, tem estrutura para receber a demanda do que vai acontecer com essas pessoas usando o lugar. Tem água para todo mundo? A coleta de lixo vai ser capaz de fazer o seu serviço? A gente terá a coleta de esgoto e o asfaltamento e a drenagem.